Mas a cidade, senhora Presidente Marta, naqueles idos de 1925, também fervilhava no campo cultural. Três anos antes, a Semana de Arte Moderna de 1922, ainda que alvo de críticas, ainda que não muito bem compreendida, revolucionara a forma como se via e se fazia cultura em nosso país. Nessas circunstâncias, avultou a visão de futuro de Pedro Augusto Gomes Cardim, um idealista que antes já se envolvera ativamente na criação, entre outras instituições, do Teatro Municipal, do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e da Academia Paulista de Letras. Um visionário pragmático que, ao fundar a Academia de Belas Artes de São Paulo, manifestou a plena convicção expressa em sua até hoje célebre frase de que uma academia não é fabricada de produtos cerebrais, morais ou artísticos, nem de aptidões e talentos, mas sim o centro cultivador das aptidões naturais, que nelas são desenvolvidas e se tornam aptas a frutificar. Foi esse espírito, senhora Presidente, que Pedro Augusto Gomes Cardim levou para a instituição recém-criada, de modo que a abertura de seu primeiro curso, Artes, Pintura e Escultura, e logo a seguir, em 1928, o segundo curso, Arquitetura, representaram muito mais do que a oferta de duas novas possibilidades de formação profissional, ainda que as duas em si mesmas de grande relevância. Na verdade, senhoras e senhores, o empreendedorismo do fundador da academia evidenciava, e ao mesmo tempo em que estimulava, a consolidação de uma urbe cosmopolita, vanguardista, com uma vida cultural que extrapolava os limites do provincianismo, rumo a um plano muito mais rico e universal. E é essa configuração de metrópole pujante que vem se afirmando ao longo dos últimos 86 anos, com a importantíssima contribuição da entidade criada naquele 23 de setembro, seja com a denominação original, Academia de Belas Artes de São Paulo, seja com aquelas que vieram depois, Escola de Belas Artes de São Paulo, Faculdade de Belas Artes de São Paulo, e a partir de 2002, Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. O papel desempenhado pela instituição foi sempre marcante, sempre marcante.